É exatamente esse ovo de Páscoa de colher que nós vamos ensinar você de casa a fazer hoje. Eu tô aqui com a Kathleen, que é confeiteira há mais de 8 anos. Kathleen, obrigado por receber a gente aqui. É sempre um prazer aprender coisas novas, ainda mais quando se trata de uma delícia dessas. Isso mesmo, seja bem-vinda aqui na minha casa. Hoje eu vou estar ensinando um ovo de colher, tanto pra você estar empreendendo aí na sua casa, ou complementar aí no seu cardápio, fazer pra família, um ovo desse que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Em média, quanto tempo demora pra fazer um ovo desse aqui? É simples, a gente tem 40 minutos, faz um ovo desse. 40 minutos, pode ser feito um ou vários, dependendo da quantidade que a pessoa precisa. Isso mesmo. Então vamos, primeiro passo, que é o mais importante, anotar os ingredientes. Vamos lá. Para nossa receita serão necessários 5 morangos médios, 150 gramas de chocolate meio amargo em barra, 395 gramas de brigadeiro preto e 395 gramas de brigadeiro branco. Ingredientes anotados. Vamos agora pro primeiro passo. Qual é, hein, Kathleen? Primeiramente, vamos aqui começar, a gente precisa ter uma caixa, mas se você não tiver uma caixa específica pra ovo de colher, você pode fazer num prato bonito que você tiver na sua casa. Vai da preferência do pessoal, não tem problema. Isso, use sua criatividade. Aqui nós temos uma forma que ela é própria pra fazer o ovo de colher, ela contém 3 partes, né, onde você faz o molde, o silicone, que vai ajudar a ter o formato do seu ovo de colher. Esse silicone aqui por dentro, a pessoa tem que ficar atenta porque é necessário ter. É necessário ter pra ele sair perfeito, né? Na hora de você tirar, ele não vai colar no chocolate. E onde encontrar essa forma, dessa forma aqui, em casa de festas, onde mais? Casas de festa, né, você encontra diversos tamanhos. Essa que a gente tá trabalhando hoje é de 250 gramas, tamanho P. Eu tô vendo aqui que a gente tem também, olha, o brigadeiro preto e o branco. E esse você fez aqui mesmo, né? Isso, nossos recheios são todos artesanais. Esse brigadeiro, a gente usa 50% de cacau, leite condensado, creme de leite. E esse branquinho, a gente usa também a mesma base, o leite condensado, creme de leite e o leite em pó. Tem o morango, tem alguma preferência, tamanho? Vai da pessoa também que tá em casa. Isso, o importante é ele tá saudável, não tá machucado, né, soltando água, porque o morango, ele em si, já é muito sensível. E esse chocolate em barra aqui, é meio amargo, como é que fica? Ele é meio amargo, a gente utiliza ele pra fazer a casca. Beleza, então vamos pro primeiro passo, que é derreter esse chocolate. Isso, 30 segundos no micro-ondas. Olha, o chocolate tá derretido, olha só que coisa linda. E fica bonito, hein? Uma imagem assim... Brilhoso. Brilhoso e tá bem cremoso, inclusive. Sim. E agora, depois disso aqui, a gente vai colocar na forma? Isso. Por isso é importante ter essa forma de silicone, porque ela tem a marcação correta da quantidade de chocolate que vai dentro dela. A casca ia ficar certinha. Então vamos lá? Vamos. A gente vai pegar aqui a primeira parte, aonde tem a marcação. Dentro da forma tem uma marcação. A gente vai colocar aqui. Com o chocolate derretido, a gente vai colocar até aquela linha de marcação ali. Pra gente... Que existe a... A quantidade correta pra casquinha não ficar furada embaixo e obter aqui uma casca perfeita pra colocar o recheio. Nem muito grossa, nem muito fina. Isso. Entendi. Então tem aquela marcação que você colocou ali e agora... Isso. A gente dá uma balançadinha pra tirar o ar, tá vendo? Aqui é o silicone que vem dentro da forma. Ah, sim. Então não é necessário espalhar com a colher ali na forma. Não. A própria... O próprio molde aqui já vai pressionar ali. Isso. Isso. Aí você já vem aqui com o silicone, com a outra parte. Não é necessário tirar o silicone. E você pressiona dentro da outra parte. Vou tirar aqui, só pra eu estar mostrando pra você. Na hora que a gente pressiona, tá vendo? Que ela vai lá e faz toda... Fica totalmente contornada. Olha, que legal. Muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer. Super prático, tá vendo? E aqui a gente vai colocar no freezer. Certo. Aproximadamente de 10 a 15 minutos até cristalizar esse chocolate. Embaçou essa parte aqui, tá pronto. Aí você pode retirar. Enquanto o nosso ovo tá lá na geladeira, eu quero bater um papo aqui com a Ketlyn, porque eu fiquei sabendo que a história dela é muito legal. Vamos começar, Ketlyn, falando de onde surgiu a vontade de ser confeiteira. Então, eu com 17 anos, eu fazia faculdade. E como eu nunca trabalhei pra ninguém, eu precisava ter um dinheiro. E eu comecei fazendo um estágio. E nesse estágio, eu me vi levando bolos no pote, trufas, pra vender lá. E quando era a noite, eu levava pra faculdade. E todo mundo gostava muito dos meus bombons, dos meus bolos no pote. E assim, logo depois, eu formei e eu precisava ter um trabalho. E foi onde que eu me vi, que era isso que eu queria trabalhar, que eu precisava ter um trabalho. E eu sou formada em administração de empresa. Então, eu falei, eu vou trabalhar pra mim mesma. E eu comecei fazendo na cozinha da casa da minha avó. Isso foi, assim, o nosso começo mesmo. A gente não tinha equipamentos. A gente trabalhava com o que tinha. Aquela coisa bem caseira, né? Bem caseira. E aí, foi quando eu peguei o meu dinheiro e comprei uma tenda. Fui feirante durante um ano. E a feira foi de suma importância pra mim. Porque foi onde que eu adquiri os meus clientes. Inclusive, tem clientes até hoje, desde a época da feira. E eu fiquei sabendo que os seus pais chegaram a vender o próprio carro pra poder te dar o dinheiro pra abrir a sua primeira doceria ou confeitaria, não sei. Isso. O meu pai chegou de viagem de Brasília. E o meu pai, ele era o meu melhor amigo. O meu pai não está mais presente. Tem um ano e três meses que o meu pai faleceu. Só que ele sempre acreditou em mim. E o meu pai, ele era um empreendedor nato. Eu vi meu pai empreender. E eu acredito que essa força de vontade, essa coragem veio dele. E ele falou assim, eu não quero ver você fazendo feira mais. Chega de sofrimento. Ele tinha um carro e ele vendeu esse carro. E a gente abriu uma loja. Eu estou vendo que você chega a se emocionar, né? É, o meu pai, ele era o meu melhor amigo. E essa história, ela está dando continuidade devido a ele acreditar tanto em mim. Assim, tudo que ele podia fazer por mim. E assim, eu honrei meu pai até o último dia de vida dele. E o pedido dele era para que eu não desistisse dos meus sonhos na confeitaria. E a gente montou nossa primeira loja. Com três meses, ela se tornou pequena. Fomos para a avenida, bem mais localizado. Ficamos quatro anos e meio sendo loja física. Aí logo veio a pandemia, continuamos um ano e decidimos fechar. Porque a gente já tinha adquirido um mix de clientes, já tínhamos bastante conhecimento na área, com nome no mercado. E hoje, como é que estão os trabalhos? Como é que você vende tudo isso? Porque eu acredito que você não desistiu, né? Não, não desisti. E vim para fazer na minha casa. E eu falei, eu preciso inovar. E foi onde que eu coloquei o delivery, né? Onde que deu certo. Porque a pandemia meio que ajudou o delivery, ajudou muitos comerciantes. Alavancou essa realidade para as pessoas. Exatamente. E foi quando a gente começou, hoje a gente trabalha com delivery, bolos para festas, aniversário, mês-versário, casamentos. E hoje também a gente ministra cursos voltados para a área da confeitaria, onde a gente ensina todo o passo a passo de como você fazer um bolo confeitado. E é o que a gente está ensinando o pessoal de casa hoje. E se você fizer o passo a passo certinho, você vai ter sucesso aí. Falando nisso, vamos voltar para a cozinha? Vamos para lá porque ainda tem muito trabalho. Tem sim. Depois de 15 minutinhos na geladeira, está aqui já, olha, o ovo praticamente pronto, né? Essa aqui é a casca do ovo. E agora a gente vai fazer o trabalho de recheá-lo, que é um dos mais interessantes aqui, né? É a parte preferida. A gente vai começar primeiro por esse aqui, o brigadeiro de metinho pó. A gente vem aqui, né? O recheio está bem cremoso, não está muito gelado, porque se ele estiver muito gelado, se você colocar aqui, depois até para você colocar dentro do ovo fica mais difícil. Sim. Então, aqui. Está aqui o nosso recheio. Aí a gente vai colocar dentro do ovo, certo? Então, a gente vem aqui, tira o cabinho e vai encaixando ele no recheio, tá? Pode pressionar para ele ficar entre o recheio e essa parte de cima, que é a parte superior da casca, né? Uhum. Ó, está vendo, gente? Porque até na hora de cortar, a pessoa sente o morango, tem morango ali. Entendi. Tá bom? Agora, esse aqui a gente vem colocando aqui para finalizar. Começa aqui no começo. E essa aí é uma das partes mais importantes, até porque você precisa deixar o mais bonito possível aí, né? Sim, isso mesmo. E tem que ter mão de confeiteiro mesmo para fazer, não adianta. Aqui, a gente então colocou já, né? O brigadeiro branco, o morango e finalizou aqui com chocolate. Você vai fazendo as camadas ali, né? Primeiro a camada de chocolate branco, depois os morangos entre essa camada e depois a camada de chocolate preto, que é o meio amargo. Isso. E agora finaliza com o recheio que vai em cima, que é o que chama a atenção. Isso, eu acredito que o cliente, ou todos nós, comemos com os olhos. A primeira coisa é a impressão, né? Isso, a gente precisa impactar, colocar uma coisa bem chamativa, certo? E aí eu estou vendo que você vai fazer uma mistura entre o morango e também o brigadeiro. Isso. E agora pode ser até o morango maior, né? Isso, pode caprichar aí no seu morango. Então a gente começa aqui, né? Eu gosto de colocar na pontinha. A gente está colocando aqui um brigadeiro. A gente coloca bem... Esse aqui você pode usar a sua criatividade, tá? Não tem regra. Você pode caprichar aqui. Se você quiser colocar outra coisa também, partir o morango, colocar ele aqui, você pode também, tá? E aqui está finalizado. Está pronto. Está pronto. Vamos experimentar? Ah, vamos, com certeza. É a melhor parte, né? Como é que a gente não faz isso? E o medo? Ficou excelente, muito bom. E você sabe o que faz a diferença? Você de casa, quando fizer, vai saber. É o morango, né? Ele dá um gosto diferente na boca e a mistura do chocolate branco com o preto fica excelente. E nada enjoativo. E não fica enjoativo justamente pelo morango, que dá um tom mais de gosto natural, não nada artificial no chocolate e no nosso ovo de colher. Está aprovado? Aprovadíssimo. Podem comprar e podem fazer em casa. Isso aí. Agora, deixa eu te agradecer. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Esse aqui já é meu. Vou levar para casa. Isso aí não tem jeito. Esse aqui eu vou levar também. Vou levar os dois. Muito obrigado mesmo por ter recebido a gente aqui, por ter contado a sua história. E a gente espera que dê tudo certo da agora para frente. Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Eu podendo mostrar o meu trabalho para vocês. Tá bom? Tá bom. E você de casa, está com os ingredientes anotados? É só fazer. E até a próxima. Até lá. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.